Gente, fizemos nossas compras. Eu já estou com 32 semanas. A banana também está liberada a minha dieta. Não é igual a outra que eu tinha feito. Olha, gente, como ficou a panqueca. Oi, gente, tudo bem? Estamos no mercado, viemos fazer compras. Mas o mercado está assim, ó. Cheio. Daqui a pouco eu falo mais com vocês. Aqui, esse corredor é o corredor mais tranquilo. Estou tentando entrar no próximo para pegar a Sif, que está no outro corredor. Está lotado, lotado. Amor, tem que pegar isso. O rolinho. A gente não tem rolinho mais, acho. Não tem um, está no carro, né? Eu sei. Vou pegar um desses. Gente, olha, eu vou mostrar para vocês o que já tem no carrinho. Arroz integral em dois. Agora, no plano alimentar, por conta da diabetes gestacional, eu só posso comer o integral. Até posso comer o outro, mas o outro aumenta a minha glicose, então eu preciso manter no integral. Aí, aqui tem feijão de corda e feijão carioca. Aí, a gente pegou esse refiozinho da Spot Bright para colocar um negocinho de tirar pelo, sabe? Porque a gente tem aluna. E aí, é bom para tirar os pelinhos da roupa e tal. Papel, guardanapo de papel. Toalha de papel. Ele pegou um negócio desse para usar para desempotar pia-pia. E isso aqui embaixo é um tapete de borracha para carro. Porque está R$7,99. Está em promoção aqui na saí. Aí, a gente pegou esponjinho de lavar lança. E dois negocinhos para a Lulu. Só que a gente não costuma comprar muita coisa para ela. Mas, dessa vez, a gente comprou isso aqui e isso aqui. Que não fazem uma para ela. Porque bifinho e tal, geralmente, assim, não faz muito bem. Então, a gente pegou esses dois. Esses são tão pequenininhos, mas, pelo menos, deixa com um alito bom. Aí, tá, vai levar uma de cada, assim. Você escolheu, deixou ele escolher e fez isso. R$5,10. R$5,40. Vem 12 graminhas. Folha de louro. Vamos para folha de louro. Tem folha de louro lá em casa. Não, alguns já estão cansados. Caro de louro faz tanto tempo. Estão boas, Zanin. Vê quanto que é o chimichurri daqui, ó. Porque aqui vem 12 gramas. Cadê o chimichurri? Deixa eu ver isso aqui. Olha o chimichurri. 50 gramas. Esse daqui é mais caro, não? Mas, ó, esse daqui é R$5,40. Vem 12 gramas. 12 com 12,24. Dá o preço desse quase. E esse vem R$5,50. Ainda vendo que tá gostando. Ah, é. Só entendo. Só tem com pimenta, né? Eu ia pegar sem pimenta, mas... Então, deixa. Não tem o outro. Só tem esse. Dizem que o da Uau também é bom. Qual que é da Uau? O au vermelho. Pega lá em cima. Cadê esse cara? Aí, tá grumando. Vamos levar aí. Peguei um grão de bico. Eu queria farinha de trigo integral. Que é o que eu posso comer, né, amor? Pra fazer uma torta integral. Mas não tem aqui. Vamos ver se tem pra lá. Se não tiver. Morou o carrinho da moça. Tá super organizado. Olha o nosso. Deu aula agora, hein? Tá montando ele até dar um chute. Tá bagunçando um pouco. Olha o carrinho dela. Isso que é carrinho, não, amor? Peguei uma veia também, mas nosso carrinho ficou longe. Agora a gente tem que dar uma volta pra achar o carrinho. E a moça tá falando. Gente, fizemos nossas compras, mas foi uma loucura. Agora que tô aqui no caixa preferencial, na fila, né, pra aproveitar a barriguinha. E a gente nem pegou muita coisa, porque faltava, tipo, várias coisas faltando no mercado. Oi, gente. Estamos no outro dia. Estamos em casa. Coloquei as compras aqui pra mostrar pra vocês. Estamos grandes e redondinhas. Eu e a Alice. A gente vai mostrar pra vocês as nossas comprinhas de ontem. O mercado tava muito, muito cheio. A gente não se tocou que era primeiro dia útil do mês, anjo? Era quarta-feira pós-feriado de carnaval. E aí tava lotado de gente, né, porque acho que cai pagamento, etc. E tava todo mundo lá fazendo compras. Aí a gente meio que se atrapalhou. A gente não fez uma compra tão grande. Tava faltando muita coisa no mercado. O mercado tava pra fechar, porque a gente foi à noite. Então imagina só, foi uma loucura. Mas a gente conseguiu comprar o que precisava, assim. Isso é uma grande maioria. E aí eu vou mostrar pra vocês. É, daqui, acho que a única coisa que não tá aqui, que tinha que estar, é um bis que o Felipe comeu, né, amor? Foi rápido. Foi rápido. Ele comeu uma caixinha de bis enquanto eu estava no Pilates hoje. Ele aproveita quando eu saio de casa agora pra comer essas coisas. É, vou mostrar aqui os congelados primeiro. A gente não comprou muita coisa. Compramos filé de tilápia e filé de frango congelado. Aí compramos também brócolis e ervilha, assim. Eu adoro colocar ervilha, assim, fresca, sabe, congelada nas coisas. Eu acho que fica muito bom. Aí aqui tem tomate. A gente pegou esse tomate só porque o tomate tava super caro. Esse daqui tava R$6,00. Então tava elas por elas quase o tomate. Tipo, o tomate tava R$10,00, gente. Sério, o quilo do tomate. Aí aqui o Felipe pegou essas cebolinhas pequenininhas. Porque ele vai fazer umas das receitas dele. Isso daqui é salsinha. Peguei uma, né, cheiro verde. Aqui tinha morango. Tinha mais morangos. É que eu já tirei uns e lavei e comi. Mas tinha mais morangos. Uma caixinha de morango. Queijo minas frescal. A minha nutricionista liberou agora nessa fase. Então eu tô comendo queijo minas. Iogurte assim. Ela também mandou eu comprar iogurte proteico. Tipo esse, ó, que é zero açúcar, sabe? Esse daqui é de açaí com banana. Eu nunca tomei esse. Mas esses iogurtes são muito caros, né? Tipo, R$7,00. R$8,00 um iogurte desse. Mas eu comprei um pra testar pra ver se eu vou gostar. Eu já tomei aquele outro que é de chocolate. E é bom. Eu gosto daquele. Esse daqui eu encontrei lá. Comprei pra testar. Aqui tem mussarela. Também tá liberado. Queijos mais claros estão liberados na minha dieta. Manteiga, creme de ricota. Também tá liberado. Ovos, caipira. Aí aqui tem verduras e legumes, né? Algumas coisas só. Porque, ó, tem uma berinjela. Uma cebola roxa. É... Alguns limões. Aqui tem um mamão. A batata, o Felipe começou a pegar batata. Aí tava muito feio. Ele só conseguiu salvar duas. A gente só trouxe duas. Pepino. Cenoura. Banana. Banana. A banana também tá liberada da minha dieta, tá? Do meu plano alimentar. Eu falei no diário de gravidez que eu tava com medo de comer até banana. Mas a minha nutricionista me passou o plano alimentar direitinho. E aí agora eu posso comer banana tranquilamente. Aqui tem repolho. Um repolhão, meu Deus. Enorme esse repolho. Suco. A gente já abriu esse. Já tomou um pouco de ontem pra hoje. Eu posso tomar esse suco de laranja. 100% fruta. Mas eu posso tomar só um copinho pequenininho. E só no almoço. Que é pra ajudar, né? A absorver o ferro, né? A vitamina C ajuda a absorver o ferro que tem nos alimentos que eu geralmente como no almoço. Então eu só posso tomar um copinho pequenininho, assim. Que eu coloco umas pedrinhas de gelo pra fazer render mais. E eu adoro o suco de laranja, gente. Adoro. Principalmente agora na gravidez. Me dá muita vontade de tomar essas coisas cítricas, assim. Então não posso tomar muito. Não posso, por conta da minha dieta, tá? Aí agora aqui tem uva passa. Tem milho. Azeitona. Aveia. Que eu também posso usar nas receitinhas. Então eu posso fazer um bolo de maçã com aveia. Vou fazer... Como que é o nome? Panqueca de aveia agora. Também posso usar pra fazer panqueca de carne moída com aveia. Cacau 100%. Que esse também eu posso usar. Aqui tem tomate pelados em cubo. Que eu sempre compro. Esse chimichurri aqui, ó. Que eu comprei lá. Não foi muito baratinho, não. Nas casas de temperos são mais baratos. Mas como eu tava sem ir lá, a gente já tava lá. Esse daqui tava compensando mais que vinha mais. Pelo preço, assim, né? Mas ele não é barato, não. Aqui tem um chocolate que o Felipe comprou. Não é pra mim, porque eu posso comer chocolate 70% uma vez na semana. Mas o Felipe procurou lá o que ele gostava, não achou. Ele falou, vou levar esse sem açúcar aqui. Pra ver se é bom qualquer coisa. Você pergunta pra sua nutricionista se você pode comer. Eu falei que não sei, não. Grão de bico. Também posso comer grão de bico. Espaguete integral, que eu também posso comer de vez em quando. Espaguete integral. Arroz integral, que eu também posso comer. Aqui tem guardanapo, que a gente compra assim. Mais papel, toalha de papel. Feijão. Feijão de corda. Aí aqui tem algumas coisinhas de higiene, né? Ah, tem as coisinhas da Luna, que a gente comprou. Essas bolinhas de petisco pra ela. Esse outro petisco aqui também. Ah, comprei um olhinho da Muriel. Eu sei que essa marca é boa. E aí tava lá baratinho. Eu falei, ah, vou levar um olhinho de almendras pra usar no banho. Então, comprei esse rolinho adesivo pra tirar pelinhos. Esse pato gel adesivo. Colocar no banheiro. O Felipe comprou pasta de dente. Aí ele pegou uma de cada. Ele que escolheu. Sif, que tava faltando aqui em casa. O meu tinha acabado. Eu comprei esse Uau Perfumes pra passar no chão. Esponjinha. Ah, peguei um downy também. Felipe, não é por causa da Alice esse downy especificamente, mas também dá pra usar nas roupinhas dela. Ele é hipoalergênico e o Felipe tem alergia aos cheiros muito fortes de amaciante. Então, a gente acaba comprando ou o Comfort ou esse daqui. Aí esse daqui tava R$21,90. A gente acabou pegando esse. Minuano detergente. Dois azeites. Um óleo de coco. Porque às vezes eu vou fazer o bolo, sabe? Com farinha de aveia e tal. Aí eu peguei um óleo de coco pra usar nas receitas. Leite. Eu posso tomar leite semi-desnatado. Posso tomar leite vegetal. Então, de leite tá tranquilo, né? E palmito aqui. Tem um vidrinho de palmito que eu também posso comer. Ah, e aqui o papel higiênico. Que a gente pegou o personal que tava em promoção também. Não lembro quanto, mas tava em promoção. Aí a gente pegou esse. Essas foram as comprinhas que a gente fez ontem. A gente não comprou muita coisa. Não compramos muita coisa dessa vez no mercado. Mas é porque a gente já tinha comprado outras coisas aqui em casa. E também porque reduziu bastante a quantidade de coisas que eu posso comer, né? Então, tem que ser mais verduras e legumes. Aí eu acabo indo mais no mercado, sabe? É comprar na semana, assim. Fazer feira. Então, lá a gente passou pra comprar algumas coisas só. Tô tentando achar aqui a notinha pra mostrar pra vocês. O valor total da nossa compra, gente. R$574. Essa daqui é a nossa nota. Não tem refrigerante na nossa compra. Sim, geralmente não tinha mesmo. A gente comprava um ou outro só pra quando vinha visita em casa. Porque a gente não tinha costume de tomar. E água com gás não tem também. Porque a gente já tem em casa. Então, eu posso tomar água com gás de vez em quando. Então, já tinha aqui em casa. A gente não comprou. E é isso. Acho que foram só essas as comprinhas mesmo que a gente fez no mercado ontem. Tinha algumas coisas que eu tava procurando e não achei. Ou achei que tava caro. Aí eu acabei não trazendo. Aí depois eu vou em outro mercado e acabo comprando, sabe? Agora, eu vou fazer a panquequinha de aveia. Porque tem carne moída refogada. Que eu refoguei ontem pro almoço. Então, eu vou usar a carne moída que já tá refogada. E vou bater só a massa da panqueca. Fazer a massa da panqueca, sabe? Enrolar. E fazer um molhinho pra comer com ela. Então, bora lá. O meu liquidificador, gente, tá dentro da máquina de lavar louça. E eu não me toquei. Então, eu vou fazer aqui nesse mixer. Vou ver se dá certo. Acho que dá. Aí eu vou usar essa aveia que eu comprei, né? Que é de flocos finos. E aí eu vou usar só metade. Eu não vou usar a receita inteira. Vou fazer meia xícara de aveia. Aí de leite é uma xícara inteira. E vai um ovo também. Era mais inteligente ter colocado os ingredientes líquidos por baixo. Mas eu já coloquei a aveia, então. Agora vamos com a aveia. Meia colherzinha de chá de sal. E aí, se você quiser, você pode colocar parmesão aqui. Mas eu não vou colocar, tá? Eu já fiz essa receita antes. Deu super certo. Por isso tô fazendo de novo, tá? Espero que dê certo dessa vez também. Ai meu Deus, acho que não venho até aqui. Eu acho que tem alguma coisa errada. Tá muito fininha a massa. Não é só meia xícara não de aveia. É uma inteira. Viu, realidade. Nem sempre dá certo. A gente vai percebendo, né? A gente vai testando. Acho que eu vou colocar até um pouquinho mais de sal. Eu já vou colocar aqui. Há meu corpo. Eu já vou porque eu estou fazendo de novo. Essa 달라ção... E aí, eu já vou similar. Eu quero falar dessaкой líquida. Gente, eu coloquei um pouco de azeite na massa, porque eu acho que não era essa receita que eu tinha usado. Ela começou a grudar tudo na frigideira. Aí eu pensei, nossa, tá precisando de alguma gordura na massa, né? E aí eu peguei e coloquei azeite. Mas assim, vou deixar a receita dessa, mas eu tenho que testar outra receita, porque, embora não tenha ficado ruim, ó, não é igual a outra que eu tinha feito, eu tenho que achar a receita que eu tinha feito da outra. Essa daqui ficou mais quebradiça, sabe? A outra tinha ficado bem mais bonita. Eu acho que eu exagerei no recheio também. E não deram muitas, porque eu acabei fazendo na frigideira grande. E aí não... A frigideira grande vai mais massa, né? E aí não deu muitas panquecas. Olha, gente, como ficou a panqueca. Eu coloquei o molho... Eita! Colocando nos talheres ali. Um molho que eu fiz com tomate pelado. Sabe aquelas latinhas que eu mostrei pra vocês que eu comprei? É uma mussarela por cima. E essa daqui é do Felipe, com arroz. Vamos jantar. Oi, gente, bom dia. Lembra da bagunça que eu fiz pra fazer a panqueca ontem? E foi um negócio de... Coloca mais farinha de aveia. Acabei colocando azeite. Na massa da panqueca também. Então foi tudo a olho, gente. Foi tudo a olho. Eu vou deixar mais ou menos as quantidades que eu usei aqui embaixo. Porque assim, ficou muito gostosa. Mas eu fui fazendo meio que tipo no feeling, sabe? Sentindo. Eu fiz a primeira. Achei que tava quebrando muito. Aí veio necessidade de uma gordura. Aí eu coloquei azeite. Mas assim, foi difícil. E aí, a bagunça que ficou aqui. Acho que foi mais difícil porque a gente tava com fome. Então a gente queria fazer alguma coisa rápida. Mas olha essa bagunça, gente. A gente já tomou café da manhã. Eu tirei o que tava aqui dentro, que tava limpo. E agora a gente... Eu vou limpar tudo isso aqui. Mas eu vou colocar a roupa da Alice pra bater na máquina enquanto isso. Então eu vou primeiro colocar a roupa pra bater. Depois eu vou limpar essa sujeira aqui. Que é do jantar de ontem. É do jantar de ontem, mas assim... Eu fui tirando coisas que tinham dentro da geladeira, sabe? Que fica só um pouquinho. Aí fui colocando no potinho e tudo mais. É por isso que tá tudo aqui fora. Um monte de panela. E precisa ser limpo. Mas eu vou colocar na máquina. Vou lavar umas coisas na mão. E a gente vai se virando como dá. 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 Gente, vim aqui encerrar esse vlog. Hoje tá dando uma amenizada no calor. Eu tô tão, tão feliz que tá diminuindo. Pelo menos assim, não tá aquele sol muito forte, sabe? Tá tão quente, tá tão quente. Pra gravidinha isso não é muito legal. Também queria falar pra vocês que essa semana teremos novidades no quartinho da Alice. Então eu vou gravar pra vocês. E aí libero o vídeo em breve. Agradecer a você por estar aqui, por ter assistido até o final. Eu resolvi juntar esse vídeo de mercado com um pouquinho do nosso dia a dia, né? Pra quem chega por aqui por vídeo de mercado conhecer um pouquinho da nossa rotina e tudo mais. Pra deixar uma coisa mais natural, sabe? Que não é todo dia que a gente consegue chegar do mercado, higienizar as compras, guardar tudo. Tipo, as compras ainda estão aqui. Eu ainda não guardei as compras. Olha lá. Pois é, gente. Tá uma correria aqui em casa, mas eu tô tentando fazer as coisas aos poucos, né? Tenho que lavar a roupinha do neném. Depois eu quero passar também. Então tô esperando abaixar essa temperatura pra conseguir passar as roupinhas dela. Guardar tudo, organizar a cômoda e tal. Então assim que as coisas... Vocês estão ouvindo isso? Isso é trovão. Assim que as coisas estiverem mais ajeitadas no quartinho, que vai ter atualização essa semana. Aí eu já vou começar a guardar as roupinhas na cômoda, organizar as coisinhas dela. E aí depois já é a época de fazer a mala maternidade. Então tá passando muito rápido, muito rápido. Eu já estou com 32 semanas. Vi minha barriga nesse vídeo aqui e fiquei chocada com o quanto cresceu. Cresceu demais. Então tá chegando. Tá chegando a hora de a gente conhecer a Alice. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada por torcer por nós e por estar felizes aí por esse momento que eu tô vivendo. Ah, tá sendo muito bom poder curtir a gravidez. E é isso. Vou encerrar o vlog por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Fiquei devendo um vídeo semana passada. A gente só teve dois vídeos semana passada. Porque sim, eu estou meio atrapalhada. Eu tô tentando me organizar melhor. Mas é muita coisa pra pensar. Às vezes baixa aquele cansaço. Agora que a gente já tá no terceiro trimestre. Chegando nos... Mais perto do final, né? Da gravidez. Então essa semana eu não consegui liberar três vídeos. Eu vou fazer de tudo pra conseguir liberar nessa agora, tá bom? Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho